Um assassino que estava sendo procurado pela polícia, inclusive morava aqui em Santo Antônio da Platina, foi preso na cidade de Curitiba. Todos os detalhes pra você dessa operação policial realizada pelo COPPE na tela do Tribuna NPTV. Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais, o COPPE, prenderam na tarde dessa última quarta-feira, dia 11, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, Carlos Alberto Padilha da Silva, de 22 anos, o CACÁ, indiciado pela Polícia Civil pelo crime de homicídio qualificado em Santo Antônio da Platina. De acordo com as investigações, Silva é apontado como autor dos seis disparos que assassinaram Fabiano Gonçalves, de 32 anos, na madrugada do dia 6 de fevereiro, na rua Santos Dumont, na Vila Ribeiro. A vítima estava no quintal de sua casa com uma mulher e um amigo, e ainda tentou se esconder dentro da residência, mas acabou perseguida e executada dentro do banheiro do imóvel. A morte de Fabiano Gonçalves teria sido motivada pela disputa de pontos de droga travada por traficantes na cidade. Dias antes ao crime, a Polícia Civil havia registrado três homicídios no município, dos quais dois estariam diretamente ligados a acerto de contas entre grupos rivais. No dia 24 de março, investigadores da 38ª Delegacia Regional de Polícia prenderam Rodrigo Martins, de 30 anos, o nonô, suspeito de ser o mandante no assassinato de Fabiano Gonçalves. De acordo com o delegado Tristão Antônio Borbonema de Carvalho, responsável pelas investigações, a Polícia Civil chegou ao seu nome por meio de interceptações de mensagens telefônicas, com autorização da Justiça. Os diálogos revelam que Martins seria o mandante do crime e Silva o autor. Rodrigo Martins está preso na cadeia pública de Santo Antônio da Platina. A Polícia Civil, no entanto, não informou se Carlos Alberto Padilha da Silva será transferido de Curitiba para a unidade no Norte Pioneiro.